Lei de Combate às Organizações Criminosas, 12.850 de 2013 Ao final das questões, nos diga se você errou ou acertou. Vamos lá? MPE Promotor de Justiça, 2014 A infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Item errado Lei nº 12.850, art. 10 A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Observação Os agentes de inteligência não são mencionados MPE Promotor de Justiça, 2013 Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando amparada sua conduta na causa de exclusão da ilicitude denominada estrito cumprimento do dever legal Item errado No caso em tela, temos a inegibilidade de conduta diversa e não o estrito cumprimento do dever legal Lei nº 12.850, art. 13, parágrafo único Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa MPE Promotor de Justiça, 2013 O juiz poderá, atendendo a requerimento exclusivo do Ministério Público conceder o perdão judicial reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal Item errado Artigo 4º O juiz poderá, a requerimento das partes conceder o perdão judicial reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos Avance rumo a sua aprovação E aí E aí E aí